E se você não quiser responder, não precisa, tá? Mas você ganha mais grana. Jogando volei. Influenciador, influenciador. Influenciador. Ser atleta no nosso país é uma vibe. É uma vibe, gente. É muito difícil, de verdade. É a vibe da Gabi às 5 da manhã. É a vibe da Gabi. Não, a sua vibe é melhor. A sua vibe é melhor. A sua vibe é melhor. Não, gente. É muito difícil, de verdade. Porque tirando o futebol, né? Que é muito bem pago. Que é, nossa senhora, filas, listas. E o futebol masculino, né? Que é muito bem pago. É, masculino, exato. É muito bom frisar isso. Mas que tem listas de patrocinadores, o volei não é assim. E olha que o volei é o segundo esporte mais visto do país. Mas a gente luta por patrocinador, assim, diariamente.